O plano de vacinação contra a covid-19 no Ceará deve seguir quatro fases, de acordo com o governador Camilo Santana Inicialmente serão imunizados os profissionais da saúde, idosos com mais de 75 anos e indígenas Em seguida, pessoas de 60 a 74 anos, com comorbidades e as privadas de liberdade Por último, é a vez da população em geral Toda uma logística está prevista como compra de seringa Além do Ministério da Saúde estar fazendo isso, também a Secretaria de Saúde do Estado está fazendo isso Comprando seringa, comprando agulha, refrigeradores, para guardar toda essa logística E nós já temos uma expertise de vacinação por conta das campanhas de vacinações que são realizadas aqui no Ceará e no Brasil todo ano Nesta quinta, o secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, esteve no hospital de Messejana Para entrega de uma placa simbólica pela redução do número de pacientes nos corredores da emergência da unidade de saúde O gestor afirmou que o Estado está preparado para iniciar o plano de vacinação Nós estamos estruturados, nós já apresentamos um plano para fazer vacinação de forma imediata, tão logo a vacina chegue Isso nos principais municípios Diante do aumento do número de casos, o novo decreto divulgado na última sexta-feira restringiu para no máximo 15 pessoas nas festas residenciais de fim de ano Além disso, o aterro da Praia de Iracema será fechado para evitar aglomerações em uma operação da Prefeitura de Fortaleza em parceria com a Polícia Militar Na solenidade, o secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, reforçou a necessidade do cumprimento dos protocolos de segurança nas festas de fim de ano Diante do atual cenário da doença no Estado Nós temos algumas regiões ainda caindo no número de casos e de óbito A macro região de Fortaleza, houve um acréscimo de casos, mas um acréscimo discreto de óbitos E nós temos uma tendência à estabilidade Eu acho que isso se deve a uma imunidade grande da população de Fortaleza A gente mostrou no inquérito em torno de 20% E a colaboração do cidadão E a colaboração do cidadão